Aleluia, no céu o luto, a escritura desta noite é Gênesis capítulo 2 e capítulo 3, louvado seja Deus Aos irmãos que nos visitam, levante a mão por favor quem está nos visitando Nós temos um irmão ali convidado, irmão Arimatéia, Deus abençoe o Senhor Tem outro senhor aqui, bem-vindo, Deus abençoe Tem mais uma jovem senhora ali, tem outra jovem senhora ali Vocês são muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo Amém? E a nossa leitura é uma leitura longa Nós vamos ler o Gênesis do capítulo 2 a partir do versículo 21 E aí nós já vamos ligando com o capítulo 3 até o versículo 21 Gênesis 2 a partir do versículo 21 Amém? Glória a Deus Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão E este adormeceu E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar E da costela que o Senhor Deus tomou do homem formou a mulher Formou uma mulher e trouxe-a a Adão E disse Adão Esta agora Osso dos meus ossos e carne Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne Esta será chamada varoa Prestem bem atenção que o nome dela não era Eva Ele apenas a chamou varoa Porquanto do varão foi tomada Portanto deixará o varão Seu pai e a sua mãe E apegar-se-á a sua mulher E serão ambos uma carne E ambos estavam nus O homem e a sua mulher E não se envergonhavam Ora a serpente era mais astuta Que todas as arimarias do campo Que o Senhor Deus tinha feito E esta disse a mulher É assim que Deus disse Não comerás de toda a árvore do jardim E disse a mulher a serpente Do fruto das árvores do jardim comeremos Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Disse Deus Não comereis dele Nem nele tocareis Para que não morrais Preste atenção Que não é fruta Ela não comeu fruta É o fruto Fruto É bem diferente você falar O fruto de uma fruta O fruto do meu trabalho O fruto disto O fruto da minha família O fruto da minha escolha O fruto da árvore Não é a fruta da árvore Então a serpente disse A mulher Certamente não morrerás Porque Deus sabe No dia em que dele comer Se abrirão os vossos olhos Sereis como Deus Sabendo o bem e o mal E vendo a mulher Que aquela árvore Era boa para se comer Ela desejou comer A árvore A árvore era boa E desejável Aos olhos A árvore desejável Para dar entendimento Tomou do seu fruto Fruto E comeu E deu também A seu marido E ele comeu Com ela Então foram abertos Os olhos de ambos E conheceram Que estavam nus E cozeram Folhas de figueira E fizeram Para si Aventais E ouviram E ouviram a voz Do Senhor Deus Que passeava No jardim Pela viração do dia E escondeu-se Adão e sua mulher Da presença Do Senhor Deus Entre as árvores Do jardim E chamou o Senhor Deus A Adão E disse Ele onde estás E ele disse Eu ouvi a tua voz Soar no jardim E temi Porque estava nu E escondi-me Só que Deus Passava Todos os dias E encontrava Com Adão e Eva Eles nunca tinham visto Que estavam nus Foi só depois Que comeram Do fruto Da árvore Que viram Que estavam nus Porque esse fruto Não era maçã Nem pera Nem abricó E Deus disse Quem te mostrou Que estava nu Comeste tu da árvore De que te ordenei Que não comesse Então disse Adão A mulher que me desse Por companheira Ela me deu a árvore E comi E disse o Senhor Deus A mulher Por que fizeste isso E disse a mulher A serpente me enganou E eu comi Então o Senhor Deus Disse a serpente Por quanto Para o marido Olha aqui Olha aqui a resposta No capítulo 2 Ela viu Que a árvore Era desejável E a árvore Em referência Era a própria serpente Ela desejou A árvore E desejou Comer do seu fruto E agora Deus disse Eu vou tirar O desejo Teu E agora você vai Desejar O teu marido E qual é o desejo Que a mulher tem Em um homem Olha aí a resposta Das coisas Qual é o desejo Que a mulher tem Em um homem Deus tirou O desejo Dela Da serpente Para que ela Não repetisse Para que ela Não desejasse Outra vez E Deus mudou A anatomia Da serpente E transformou No ofídeo Rastejante Para que ela Não voltasse E tentasse A erva De novo E Deus disse Agora o teu desejo Será para o teu marido E agora vocês Vão ter filhos Com dores E dessa forma Amém E a Adão Foi uma tríplice Sentença Uma para a serpente Uma para a mulher E uma para o homem E a Adão Disse Multiplicarei Grandemente A tua dor Não, não, não E a mulher Maldita é a terra Por causa de ti Com dor Comerás dela Todos os dias A tua vida Por isso não existe Moleza não Não existe trabalho bom não Está aqui É a maldição do pecado Não existe trabalho bom Sempre tem uma coisa Ruim no trabalho Espinhos e cardos Também te produzirás E comerás a erva do campo Do suor do teu rosto Comerás o teu pão Até que te tornes a terra Porque dela For te tomada Por quanto És pó E em pó Tornarás E chamou Adão O nome de sua mulher Eva Ele No princípio O nome dela Era Adão Deus tinha chamado Os dois de Adão Era Adão E a senhora Adão E ele disse Ela é uma varoa Mas depois que ela pecou Adão deu um nome Para ela E disse Agora tu serás Chamada Eva Por quanto Ela é Eu vejo alguns Desenhos por aí Né irmão Hinaldo Era muito lindo Imagina essa terra Antes do pecado Como era linda né E vem a palavra de Deus Eterna Infalível Esta Bíblia É a palavra de Deus Infalível É a verdade É imutável E é eterna A Bíblia diz Que haverá Uma nova terra A terra será restaurada E nós vamos Eu creio Você crê? Que nós vamos Contemplar Com nossos próprios olhos Esta terra Como ela foi um dia Oh glória a Deus Como disse o irmão Brana Você vê esses leões De circo aí Isso parece um gato O leão mesmo Original Do tamanho de um boi É uma coisa assustadora E chega lá Nós vamos poder chegar Perto do leão E o leão Vai comer palha Com o boi Agora Tudo Reinava Em paz Não havia O pecado Mas Satanás Já estava por ali Quando Deus Botou o homem Já tinha acontecido O grande conflito E Satanás Usou a serpente O espírito De Lúcifer Usou a serpente E a serpente De fato Era um homem Porque ela até falava O único animal Que falava Até hoje Eles tentam fazer O macaco falar Não tem jeito Ele se parece muito Mas não consegue falar Mas a serpente Falava O irmão Bruna Disse A serpente Era um homem Só não tinha alma Porque ela era animal Mas ela falava Porque Satanás Não pode criar Uma faculdade No espírito Deus tinha colocado Aquilo ali E Satanás Usou E a serpente Seduziu Eva O que me deixa Pensar Que aquilo Não foi assim A serpente Chegou e disse Ei, bom dia Ela tomaria Um baita De um susto Aquilo foi Uma sedução E a sedução Ela leva tempo Primeiro aos corintios Capítulo 2 Diz que foi Uma sedução Ela cirandou É só você olhar Para Satanás Cirandando Cristo Foram 40 dias Que Satanás Ficou cirandando Cristo Mostrando Provavelmente Mostrou para Cristo Tudo que ele mostrou Para Eva Ele só não mostrou Para Eva Os hospitais Cheios de doença Não mostrou Para Eva Os cemitérios Não mostrou A velhice O câncer Ele mostrou Só coisa boa Vaidade Toda sedução É assim É só você olhar Os políticos Tudo é maravilhoso Na campanha Vai dar tudo certo Já tem até Uma propaganda De uma super ponte É alguém que está Querendo se candidatar A senadora Uma super ponte Tudo maravilhoso Eles prometem Trazer o céu E a terra E depois Dá nisso aí Que seja Todo homem Mentiroso A palavra diz Só Deus É a verdade Amém? Satanás Satanás não mostrou O lado ruim Assim como não mostrou O lado ruim Para Jesus Te darei tudo isto Mostrou todos os reinos Do mundo Te darei tudo isto Se prostado Me adorares Só que Jesus Só que Jesus Era e é o próprio Deus Ele já tinha Olhado para nós E se apaixonado Ele já tinha Olhado para as nossas Dores Para o nosso Sofrimento E o seu coração Doeu E ele veio aqui Exclusivamente Para pisar Na cabeça Da serpente E nos dar Esperança E nos dar A cura A ressurreição E a vida eterna Ele não Vem para fazer Negócio Com o diabo Não Jesus não Vem para fazer Negócio Com o diabo Não Jesus veio Para expulsar Demônio O reino De Deus Está entre nós Ele veio Por causa De mim Por causa De você Para se compadecer Das nossas dores E agora Como pregou O irmão Gilberto Nós temos Confiança Confiança Que nem mesmo A morte Poderá segurar Um filho de Deus Ah Isso é bom demais Nem mesmo A morte Pode segurar Um filho de Deus Porque nós temos Esperança E temos promessa Que diz Que o mesmo Senhor Descerá do céu E os mortos Em Cristo Ressuscitarão Primeiro Amém Mas a serpente Seduziu a Eva Provavelmente Pelo quadro De Cristo Nós podemos Aplicar Que aquilo Não foi uma única Vez Ele estava Cirandando ela Por muito Tempo Por muito Tempo E quando Ela viu Ela se sentiu Atraída Pela árvore A Bíblia diz Pela árvore Sentiu A traída Pela árvore Tomou Do fruto Do fruto Não da fruta Tomou Do fruto E comeu E com aquele fruto Ela descobriu Que estava nu Que fruta Foi essa Descobriu Que estava nu E engravidou Que a Bíblia diz Que ela concebeu Logo em seguida De filhos gêmeos Amém Pegou do fruto Comeu E ofereceu Ao seu marido E ele comeu Com ela Tanto que O julgamento De Deus Foi severo Demais No dia Que dela Come É isto Que a religiosa Não consegue entender Irmão Animaté A Bíblia diz assim No dia Que dele Comer diz Certamente Morrerás E eu já vi Tantos pregadores De denominação Aplicando isto Como uma ameaça Como se Deus Ia matá-los Não Deus não ia matá-los Tanto que Não matou Aquilo não era Uma ameaça Era uma advertência Eu já dei várias vezes Este exemplo aqui Que é um exemplo Muito prático A mãe de família Pega um pudim Prepara uma banda Do pudim Dá para o filho comer E no outro pudim Ela põe um veneno Para matar os ratos Ela disse Menino Não toque nisso aqui Que isso aqui É para matar o rato Está envenenado Se tu comer Tu morre Ela está ameaçando De matar ele Ela vai matá-lo Ou ele vai provar Da morte sozinho Esse é o quadro Não foi a quebra Da lei Simplesmente Que Deus Expulsou do jardim E ele era um veneno E a morte Entra pelo sangue Ah, comeu uma fruta Quem comeu uma fruta Houve um contato sanguíneo Toda doença do mundo É contagiosa Pelo contato do sangue Como é que ela ia adoecer Comendo maçã Ela adoeceu Porque teve contato Com o sangue Senão Jesus Cristo Teria vindo ao mundo E comido maçã Mas ele verteu Sangue puro Sangue puro Sangue de Deus Não sangue humano Sangue de Deus Um sangue puro Em troca do sangue Contaminado Como disse Davi Porque Em pecado concebeu a minha mãe Iniquidade concebeu a minha mãe Em pecado eu fui gerado É dessa forma que ele fala aí Todos nasceram Contaminados Com sangue contaminados Todos nasceram Pelo fruto Desejado Que é nada menos do que sexo Por que tanta regra Em relação a sexo Por que tanta regra Porque foi o pecado original Sangue puro Sangue A prova que ela estava grávida É que Veja Quando Deus Chega no capítulo 3 Para dar a sentença Ela já estava grávida Porque ele disse Olha A tua concessão Será com dor Será multiplicada É porque ela já tinha Uma semente ali Duas sementes ali Amém E Deus estabeleceu ali O juízo triplo Um para a serpente Quebrou todos os ossos dela Isso é a Bíblia Isso é porque nós temos profeta Aleluia Quebrou todos os ossos dela E a fez rastejar Como um ofídio Amém Depois Falou para a mulher Que a dor dela Seria com concessão A concessão Seria com dor A geração de filhos Seria dessa forma Mas você encontra João Batista Lá na frente Introduzindo Jesus E dizendo assim Olha Não fique dizendo Vocês que são filhos de Abraão Que até destas pedras Deus pode levantar filhos de Abraão O que que João Batista Estava fazendo? Cortando a semente da serpente Porque o primeiro Adão Nem mãe tinha Nem o primeiro Adão Não nasceu através de uma mulher A nasceu através do sopro de Deus E assim Nasceriam todos Pelo poder Da palavra Falada Diz o mensageiro Nasceriam todos Porque não teria Nenhum pecado Porque quem nasce Da boca de Deus Não tem pecado Por isso é que São Pedro Diz Nós estamos sendo gerados De novo Pela incorruptível Palavra de Deus Nós estamos sendo gerados De novo Porque esse corpo Já foi condenado Lá na cruz Pedro disse Nós somos sepultados Com ele No batismo Paulo disse Eu estou crucificado Com ele E a minha vida Está escondida Nele E a palavra dele Está nos gerando De novo De dentro Para fora Aleluia Glória a Deus Mostrando que no princípio Não era assim No princípio Não era assim Aleluia E aí Deus deu A última sentença Para Adão A terra amaldiçoada Suor Mas sabe o que eu vejo De pior Nessa sentença aqui Diz que a terra Seria amaldiçoada Por causa Do erro de Adão Porque ele era Responsável Deus não aceitou A desculpa De Adão De botar a culpa Na mulher E não aceita A tua também Não aceita Você é Rei da tua casa Sacerdote Da tua casa Profeta Da tua casa Senhor Da tua casa Adão era Governador Do Éden Da terra Senhor Da terra Adão era Profeta Sacerdote Rei Tudo E um profeta Que se preze Um rei Que se preze Um governador Que se preze Não bota a culpa Na mulher Ah minha mulher Não vale nada Não vale nada Epa Cadê o teu poder Governador Cadê os teus Argumentos Governador Vou me separar Dessa mulher Adão Preferiu Morrer com ela Mas não Se separou Dela Isso é que é Adão Aleluia Tem algum Adão Aqui esta noite Tem uns cabra Forte aí Paulo Sérgio Tem uns cabra Forte aí Tem uns cabra Preferiu Morrer com ela Ao invés De vê-la Morrer sozinha É o tipo De Cristo Que preferiu Morrer por nós Para não nos Deixar morrer Sozinha Esse ama Sua noiva Oh palavra Doce Irmão Mas isso me Enche de gozo Bem aventurada Uma mulher Que diz assim Meu marido É cabra Macho Ele cuida De mim Ele trabalha Ele me protege Ele me defende E isto é tipo Da igreja Que diz O meu Senhor Jesus Me protege Me defende Me cura Me alimenta Cuida de mim Aleluia E Paulo Paulo por assim dizer Tudo aqui é Cristo Paulo não encrencou A sua vida E a minha Quando ele falou Do casamento Ele disse Digo isso A respeito De Cristo E a igreja Ele não aborrece A sua esposa Antes Cuida Alimenta Sustenta Que nem mesmo A sua vida Poupou Eita maridão A Bíblia é perfeita Busque Jesus Cristo Que você será Um marido Perfeito Aleluia Mas também Fala da mulher Submissa Que chama Seu marido De senhor E não é daquelas Mulheres Que o marido Chega Entrando Pelas portas Porque se ele Chegar Uma Dez minutos Do programado A mulher Está lá Igual um dragão Com o cabelo Assim Com o olho Cuspindo fogo Assim Onde é que tu Estava Ronaldo Sempre Vem Ronaldo Não sei Por que Gente Nada Pessoal Onde é que tu Estava Gilberto Saindo Faísca Dos olhos Não Mas é sério Tem homem Que Ele tem mais Medo da mulher Do que do diabo É porque Ele sai para a rua Bebe e fuma Ele não tem medo Do diabo Não é verdade Mas quando chega em casa Meu amigo Ele se pela De medo Eu conheci um Que ainda apanhava Surra da mulher Surra da mulher Chegava a bebo Da mulher Enchia-lhe de vassourada E ele ainda chamava Ela de senhora Talvez isso seja Uma revelação Na vida De muitos Cavaleiros Aqui Amém Tem alguma mulher Valente aqui Agora Agora todo mundo Virou santinho A irmã Cátia Pegou o apóstolo Aqui Ela disse Eu sou valente Glória a Deus Apóstolo Aleluia Tem algum valente Aqui Diga amém Ronaldo Eu nem estou vendo Ronaldo na igreja Ele já correu Ele está aí hoje Ele não veio Ele sempre não veio Glória a Deus Por isso Mas olha A mulher Deve sujeitar O seu marido Como ao senhor Aí eu quero mostrar Outra coisa aqui Para vocês Muito importante Meu assunto Nem é este Mas é que isso aqui É tão rico É tão gostoso É tão maravilhoso É a mudança Do pacto Gente A mulher Não era secundária Ela era Co E essa Essa conjunção Aí co Significa igual É igual Ela era igual Ele era Adão E ela também Era Adão Eles eram iguais Mas depois do pecado Deus disse assim Portanto agora O teu Agora O teu desejo Será para o teu marido E ele te Dominará E é isto que até As igrejas Estão caindo Na faça do diabo Nessa história De direitos iguais Eu respeito E creio Que as mulheres Têm muito E todos os direitos Possíveis Menos de ser A cabeça Da casa E de mandar No homem Isso é Antibíblico A Bíblia Diz aqui Mudou o pacto Antes Ela era igual Mas depois Ele disse Agora Depois do pecado Ele vai ser O teu dominador Ele vai ser Tua cabeça Amém E uma verdadeira Filha de Deus Aceita Não estão falando De capaz De humilhação Nada disso Mas nós estamos Falando de posição De mulher De feminina De dama Por isso é que Deus não permite Que a mulher pregue Porque a igreja É um tipo Da mulher A igreja É um tipo Da mulher Amém E Deus Nunca chamou Uma sacerdotisa Lá no Velho Testamento Os levitas Eram todos homens E casados Não tinha padre Com lei de celibato Não Era um homem Casado No Novo Testamento Jesus chamou Doze homens Não andou com ele Maria Madalena Não andou com ele A outra Maria A outra E a Joana Ana Várias mulheres Ajudaram ele Mas nenhuma delas Foi chamada De apóstola Ou bispa Ou pastoras Ou sacerdotisa Porque é um tipo De Cristo E a igreja E a igreja É a noiva De Cristo E Cristo É o pastor Amém Ele é o nosso noivo E ele é O nosso pastor Glória a Deus Mudou o pacto E quem crer na Bíblia Aceita esse pacto Então quando você Se sentir Tentada A passar na frente Lembre da escritura Ou então Aquilo vai dar errado Mulher que toma Decisão Por conta própria Sem o consentimento Do marido Pode esperar Que vai trazer Problema Com certeza Porque está fora Do padrão de Deus Amém? Aí tem a outra questão É que quando Quando ela Provou do fruto Chamou o seu marido E ele comeu com ela Eles viram Que estavam nus E o que eles fizeram Criaram uma Religião Religião Significa Cobertura E este Ficar nu Às vezes a gente Pensa assim E eles perceberam Que estavam nus Sim Eles de fato Estavam nus Literalmente E eles perceberam Que estavam nus Literalmente Mas não era só isso Que significa Aquela nudez Eles estavam nus Era por Falta de argumento Eles estavam Expostos Completamente Eles estavam Passivos E cativos A uma condição Conhece essa linguagem? Que às vezes Você está vestido Mas você está nu Porque você está exposto A tua vergonha Os teus segredos Está tudo exposto Você está sem cobertura E aí então O mensageiro disse Eles criaram Uma religião A primeira religião Foi a folha de figueira E a segunda religião Foi a sombra Da árvore Gente Aplique isso Dá vontade de eu passar logo Para o novo testamento Porque religião Por religião Todo mundo Cria a sua Religião É nada mais Do que Argumento Álibis Desculpas Tudo é religião Então primeiro Você cria a religião Do argumento Que é a folha De figueira E depois Você se esconde A sombra De alguém Nós estamos Numa geração Que tudo Vira religião Tem gente Que faz Do seu pastor A sua religião Tem gente Que fez De Bolsonaro A sua religião Basta você Ficar a sombra A esperança De alguém Que aquilo É uma religião E religião Por religião Todas são falsas Todas tem sua origem Na serpente E não em Deus Então eles estavam Sem cobertura Nus Expostos A tudo E Deus chegou E eles estavam Na escuridão Onde tu estás Adão E Adão Se escondendo A sombra De árvores Árvores São tipos De pessoas Personalidade Se escondendo Se gabando Se jactanciando Fizer de William Brando uma religião Tudo Tudo Que você põe Como cobertura É religião É que eu vi A tua voz E me escondi Porque eu estava nu Quem te mostrou Que estava nu O certo é que Deus Rejeitou A religião deles Eles fizeram Uma religião Com folhas De figueira Eles mesmos Construíram Suas religiões Deus recusou E fez a sua Cobertura O homem Cria a religião Deus não Deus tem uma Cobertura melhor A religião Que o homem criou Era apenas Um avental A bíblia diz Fizeram Aventais O que é um avental Cobre a frente Mas atrás Está nu Que lindo A religião Dos homens Aos olhos De Deus Estão todos Nus E aos olhos Do diabo Também E o diabo Conhece a brecha Deus disse Não Não aceito Essa religião Não aceito Essa cobertura Eu tenho Uma cobertura Melhor Pegou o cordeiro Tirou a pele E vestiu Aleluia Basicamente Vocês entenderam Por que Que aqui Nesta igreja Não se usa Calça comprida Basicamente Vocês entenderam Por que Que não se usa Minissaia Porque o mínimo De pudor E decência No natural Tem que ser Cumprido Imagine de Deus Eu gosto Que o mensageiro Disse que Deus Não esperou O sangue Secar E não esperou Porque aquilo Refletia O sangue De Jesus Ele pegou A pele Do cordeiro Quando eles saíram O sangue Ainda escorria Por debaixo Das canelas Que religião É essa A religião De Deus Porque a religião Do homem Era uma vaidade Tem muitos Que uma vergonha Paulo disse Que nós carregamos O vituperio Vituperio É vergonha Nós carregamos A vergonha Da cruz Se você Diz que é cristão E não existe Nada em você Que seja um vergonhoso Para o mundo Então você está Apenas com um avental Mas quando você Vem para Deus Eu estou falando No básico Nós vamos chegar No mais profundo Quando você Vem para Deus As mulheres Que vão para uma igreja Mas Elas não querem Que fale de corte de cabelo Porque é uma vergonha Usar cabelo comprido Ela disse não Então ela põe um avental Religião Deus não criou Uma religião Deus botou Uma cobertura Deus Botou uma cobertura Que redimia O homem E carregar Jesus O vituper da cruz Paulo disse É uma vergonha Para o mundo É uma vergonha Aí vou para a igreja Mas eu não abro mão Da minha calça comprida Eu prefiro um avental Eu não vou usar Esse vestidão Eu não abro mão Do meu batonzinho Tudo avental Aí você junta Aí você junta num grupo Que me permitam Um grupo Aí está lá As mulheres de minissaia De cabelinho cortadinho De batom na cara De olho pintado De esmalte na mão Tudo avental Tudo cobertura humana E aos olhos de Deus Você está nua Você é uma vergonha Para a cruz Você não aceita A túnica de pele Que é o sangue de Jesus Que cobre toda a vergonha Cobre toda a vergonha Aleluia Por isso é que Deus não aceita Nenhuma cobertura Se é que nós queremos Regressar para o Éden Você quer regressar? Porque o caminho Deste mundo é morte Morte, morte, morte Mas Cristo prometeu Nos trazer de volta Para o original Amém? Então olha Toda cobertura Toda argumentação Todo alibi Toda autojustificação São desculpas esfarrapadas Tais quais aquele avental Tudo aquilo É religião Nós criamos A ausência da culpa Na verdade É a ausência do eterno E aí então você parte aqui A partir da expulsão do Éden Depois vocês leem em casa Deus expulsou O casal Do paraíso Do Éden Mas não expulsou Sem esperança Aquela túnica de pele Era a redenção Era a justificação Você aceita Essa túnica de pele? Você aceita Este sangue? Você aceita Essa é a tua redenção Siga adiante Adão E nunca tire isto E eu tenho certeza Que ali Deus chorou De ver Suas duas crianças Seus dois filhos Entrando na escuridão Para morrer Deus chorou Por isso Que na sentença Ele já disse Mas haverá uma semente Da mulher Porque Deus é amor Deus é amor Mas a semente Da serpente Que você vai ver As duas linhagens De Sete E de Caim Caim A Bíblia disse Que ele armou Suas tendas No oriente Tentando voltar Porque Deus Tinha colocado Queerubins Com espada flamejante Ao oriente Guardando a entrada Da árvore Da vida Para que eles não comecem E vivessem eternamente Porque a semente Da serpente Jamais Herdará a vida eterna Jamais comerá Dessa árvore da vida Você vê que tem pessoas Que elas são Tão oxis Tão debochadas Tão carnais Que elas chamam Tudo isto aqui De bobagem Já outros Vêm para um lugar desse Que não tem Aparente Atrativos Toda quinta Todo domingo Ouvir Falar da Bíblia Você não veio aqui Porque você quis vir Jesus te chamou aqui Ele faz você querer Porque você é eleito Quando Satanás Pensou que tinha Destruído a humanidade O livro da vida Do Cordeiro Já estava em sua mente Apocalipse 17 Desde antes da fundação Do mundo Ele já tinha Sacrificado o Cordeiro Por aqueles nomes Que estavam em sua mente E meu nome Estava lá E o teu nome Estava lá E olha aí Seis mil anos Depois Você é aqui Ouvindo falar do Éden E parece que foi ontem E você está aqui Dizendo Eu creio E eu tenho certeza Que ao descrever Este quadro A tua mente Fotografa Deus está criando Todo o desenho Na tua mente Está mostrando O quadro Realmente como foi Eu consigo ver Eva Eu consigo ver Adão Eu consigo ver o jardim Você não consegue? Deus faz isso Aleluia Então quando Deus expulsou Deus botou Querubins na entrada Do Éden Travando o caminho Da árvore da vida E a semente da serpente Adão E sua descendência Armaram suas tendas Na porta De Caim Os filhos de Caim Os filhos de Caim Armaram Suas tendas Na porta Do oriente Do Éden Querendo entrar lá Para viver Para sempre Todos buscam A vida eterna Todo ser vivente Todo ser vivente Clama por viver mais Ninguém deseja morrer E toda alma Sabe Que existe Uma vida eterna Toda alma Sabe Que a vida Não acaba aqui Não são só 70 anos Não Toda alma Sabe Que existe um Deus Que existe Uma vida eterna Mas não conhece O caminho Então cada um Tenta encontrar Esse caminho Da sua maneira Os filhos De Caim Tentaram Encontrar Este caminho Fazendo Cultos Bonitos E enfeitados É só você ver O sacrifício Que Caim Ofereceu Como Deus Rejeitou O sacrifício Dele Ele começou A construir cidade Leia Gênesis Capítulo 5 Que os filhos De Caim Começaram a desenvolver A arte da guerra Construção Civil Eles já Produziam O aço Eles já tinham Tecnologia Para fundir O ferro Sabe O que Que é A fusão Do ferro É uma matéria Matéria química Se não me engano É bauxita É um negócio Assim É uma farinhazinha Que é a matéria Fima do ferro Misturada com cobre E outros metrais Elevados a 2.800 graus De calor Para fazer A ligadura Da matéria Prima do ferro Com os outros metais E antes do dilúvio Os filhos de Caim Já tinham Essa tecnologia Eles já construíam Grandes edifícios Eles queriam Alcançar a vida eterna De qualquer maneira Com impressionismo Tanto que construíram A torre de Babel Achando Que iriam Alcançar o céu Eles queriam Tocar no céu Através daquela religião Aquilo era uma religião E aí você segue Adiante Muitas religiões Nasceram Pelo mundo Por causa Dessa ausência Do eterno Adão E seu disfarce Religião É nada menos Do que um disfarce Uma cobertura É uma É uma coisa assim Uma camuflagem É uma máscara Que o homem Busca se redimir Com seus próprios Argumentos Não existe Todas essas Coberturas São do diabo Diante de Deus Está todo mundo Nu Exposto Na vergonha Deus não aceita Subterfúgio A não ser O sangue Do cordeiro Aleluia Então você tem A partir Passar aqui rapidamente A partir Da torre de Babel Vai demorar um pouquinho Está bom assim? A partir da torre de Babel Cux Que era filho de cão Que era o pai De Nirod Como Deus Confudiu A língua Da religião Como Deus Confudiu A língua Da religião Que eles Não se entendiam mais Cux Filho de cão Foi o primeiro Hermeneutra Da história Porque ele conseguiu Interpretar Aqueles idiomas Por isso É que todo O intérprete É chamado De Hermeneuta Por isso Que a ciência Que interpreta A Bíblia De nome nacional Se chama Hermeneutica Mas essa Hermeneutica Vem Da semente Da serpente Porque o único Intérprete da Bíblia É o Espírito Santo E então O Cux Interpretou As línguas Ele foi chamado De Hermes O Deus Hermes O pai De Nirod Nirod Foi o primeiro Imperador Do mundo Onde surgiu A Babilônia Quando Nirod Morreu Ele foi Beatificado Foi aclamado Como Deus O filho De Hermes Ele foi chamado De Zoroshed Que é o filho De Hermes E Zoroshed Se transformou A principal Religião Do mundo Aí Conforme Os idiomas Conforme a religião Foi invadindo As nações Esse Zoroshed Foi mudando de nome Para Ninos Para Baco Para Tamuz Para Mercúrio Então Esse mesmo Ídolo Foi Sendo Importado Ou exportado Para todas As religiões E mudando De nome E hoje Esse mesmo Zoroshed Que foi chamado De Ninos De Tamuz De Mercúrio Foi chamado De Pai dos Deuses Hoje está Encabeçando A Santíssima Trindade Assim como A Mãe De Nirod Tudo isso Está no livro De Jeremias É porque eu não Pretendia falar isso Está no livro De Jeremias A Mãe De Nirod Que recebeu O culto Que se transformou Ali Na Deusa Foi chamada De Diana Perus Éfesus E aí No Novo Testamento Ela foi chamada De Maria Mãe de Jesus Foi chamado De Sibeli Foi chamado De Madonna Todos esses nomes Que foram mudando Foram nomes religiosos Do homem Tentando buscar redenção Atribuindo adoração A uma sombra Os adoradores De Nirod Era a mesma coisa De Adão Escondido Atrás de uma árvore Quando você projeta Um homem É como se você Se escondesse Atrás de uma árvore E Deus está chamando Adão Adão Assuma tua vergonha Adão Venha até mim Adão Assuma a vergonha Eu quero te dar Uma cobertura Aí você diz Não Eu já sou da mensagem Eu estou escondido Atrás de Brana Eu estou escondido Atrás do pastor Fulano E isso Tudo isto É um homem Escondido Atrás da árvore Aí nasceu Essa grande religião Chamada Zorosh Que é a religião Da Babilônia E a Babilônia Tinha o costume De importação Ou sequestro Dos deuses Então Se você for enumerar São infinitas O tanto de crenças E religiões Que nasceram pelo mundo Então a Babilônia Se eles estavam aqui E uma nação vizinha Teve uma grande colheita De milho Eles mandavam comissários Lá para saber Que deuses eles criam Aí eles tinham lá Uma estátua E diziam Não Foi este deus aqui Em forma de caranguejo Que fez a chuva cair E trazer essa abundância Aí a Babilônia Sequestrava aquele deus E levava Por isso na Babilônia Tinha muitos deuses Eram politeístas Na esperança Que aquele deus agora Trouxesse os mesmos milagres Dentro da Babilônia E assim foi E essa cultura Passou para todos os povos Até em Israel Israel também começou A importar os deuses pagãos Na esperança De trazer benesses Até hoje As religiões importam Ah tem um pastor ali Que quando ele prega Todo mundo prospera Vamos trazer ele aqui Ah tem um cantor famoso aí Que quando canta O povo chora Vamos trazer eles aqui Vamos importar ídolos Vamos trazer os costumes Só que nós não somos Babilônia Isto aqui não é religião Não Nós pregamos É o sangue do cordeiro Aleluia A Babilônia A Babilônia tanto importava Deus Como exportava Deuses Amém? E aí depois Você tem A religião Os Oroches Depois você tem Eu falei Nirol e Ninos Tamuz Mercúrio Aí você tem Que Deus Não criou Uma religião Israel Deus chamou Abraão Veja Olha como são Os passos de Deus Deus se move Deus não se fixa A nada Se Deus usar O Paulo Sérgio Aqui E ele pular aqui E falar língua Você pode ter certeza Muito dificilmente Deus vai fazer A mesma coisa De novo E às vezes A segunda vez É meramente carnal Por isso você chega Numa igreja Que todo mundo Fala língua Mas todo culto Fala língua Mas toda hora Fala língua Se a língua É uma profecia É algum ídolo O que está fora Está invadindo Aquele lugar Só um exemplo Para vocês Como que Deus Não era uma religião A arca Deus pediu Para mais alguém No mundo Fazer outra arca Foi um fato só Deus chamou Abraão Mandou matar O seu filho Aquilo Era uma religião Ou era o nascimento Da fé Deus pediu Algum outro mais Para fazer aquilo Nunca A obra de Moisés Deus pediu Para alguém mais Fazer aquilo Nunca É sempre Uma vez só Sansão Pegou Trezentas raposas Já viu Outra Alguém na história Deus fazendo isso Repetindo aquilo Nunca Deus é vivo Ele se move Por isso Que ele não se prende A religião Por isso É que você Tem que mudar De hábito Você já reparou Que tua oração É a mesma palavra Todo dia No mesmo lugar Muda irmão Não faça disso Eu estou reunindo A religião Não Se orava A meia noite Não Eu vou orar Agora Quatro horas Da manhã Eu vou orar Em outro lugar Vou orar Com novas palavras Vou pedir Outra coisa Deus muda Ele não se prende Ele não para Porque senão Aquilo vira ídolo Por isso Por isso Por isso que se Deus Dá um dom De cura Para um homem O povo Começa a idolatrar Aquele homem Começa a idolatrar Deus não pode Dar um dom Para uma pessoa Que ele vira ídolo Veja como Tudo se resulta No final Em uma religião Em um avental Ou um povo Escondido Atrás da árvore E o que Deus quer É que nós carreguemos A sua vergonha Eu vou dar um salto Aqui na frente Mostrar para vocês Aqui olha Quando a igreja Cristã Nasceu Não tinha nome Qual era o nome Da igreja de Jesus Qual era o nome Da igreja de Jesus Ele deu o nome Ele disse Vinde a mim Todos os vossos Descansados e oprimidos Arrepender Se cada um de vossos Seja batizado O nome do Senhor Mas qual era o nome Da igreja Aí Pedro disse Não há um outro nome Dado debaixo do céu Que importa Que sejamos salvos Jesus Cristo Aleluia Esse era o nome Da igreja Jesus Cristo Quando Deus Tirou Eva Da costela de Adão Como ela se chamava Adão Portanto A chamarei Varoa E o nome dela Era Adão O nome do homem Quando você Vem para Jesus Você não entra Numa religião Você entra Em um corpo Você se casa Com um noivo E quando você E quando você se casa Com um noivo Você vai no cartório E Põe o nome Do noivo No teu Não é assim Era a Tsunamita Feitosa Agora ela é a Tsunamita Sampaio Barros Ela é a Senhora Barros Então quando você Vem para Cristo Não para uma religião Você recebe O nome de Cristo E você Se chama Jesus Cristo E no livro de Atos A Bíblia diz que O povo era chamado De cristão Porque eles perceberam O testemunho deles Eles eram Simplesmente cristão Assim como Eva Ela era Adão Mas quando Eva Aceitou a conversa Da serpente Quando Eva Comeu do fruto Do pecado Adão Diz assim Agora teu nome É Eva A igreja Era apenas cristã Mas quando chegou No concílio De Nicea Que entrou O espírito Nicolaíta Que entrou As falsas doutrinas E os ídolos A igreja Começou a se denominar E chamar Católica Depois começou a se chamar Adventista Metodista Assembleia Batista Presbiteriana Porque são todas Meretrizes Apocalipse Capítulo 17 Diz que a Babilônia Deu luz a filhas E deu Nomes Blasfemos Nomes Blasfemos Por isso que toda Eva Logo tem um nome De pecado E aquele nome É uma cobertura Falsa Você é cristão Eu sou da assembleia É uma pessoa Escondida Atrás da árvore Com avental Ah eu sou batista Você é uma pessoa Atrás da árvore Coberta com avental Ah eu sou adventista Você é cristão Eu sou adventista Eu sou batista Isso é avental Isso é religião Esse nome não salva Esse nome não te faz cobertura Esse não Não te redime Esse nome não tira Tua vergonha Você continua Nú Você é cristão? Sim Por quê? Porque eu fui batizado Em nome de Jesus Cristo Qual é o nome da sua igreja? A minha igreja se chama Senhorita Jesus Cristo Aleluia Qual é a tua religião? É o sangue A minha religião é o sangue É a vergonha É a vergonha da cruz Aleluia Por que nome de blasfêmia? Eva Por que Eva? Porque ela agora Deu a luz A filhos perdidos Gente Você precisa Compreender as escrituras Olha Sinto muito Parece ofensivo Mas a igreja batista Não pode produzir Um filho de Deus A assembleia Não pode produzir Um filho de Deus Católica Não pode produzir Um filho de Deus Adventista Não pode produzir Um filho de Deus Por que o senhor Está dizendo isso? Porque Eva Não podia Todos os filhos De Eva Eram perdidos Nascidos em pecados E gerados em iniquidade Só pode nascer filho Pela boca de Deus Outra vez Por isso ela foi Chamada de Eva Porque ela dava Luz a filhos perdidos Por isso que Adventista Produz outro Adventista O católico Produz outro católico O malmetano Ou o assembleiano Produz outro assembleiano Mas se você Tiver Cristo Cristo Produz Cristo Aleluia Aleluia Nomes de blasfêmia Por que nome de blasfêmia? Você imagina Irmão Mário Você botar Na tua frutaria Farmácia Farmácia Sei lá Farmácia Bom remédio Aí eu chego Aí eu chego lá Naquela farmácia E só tem fruta Eu vou dizer Você está brincando Comigo né Você está blasfemando Comigo Você está blasfemando Por que você disse Que é farmácia Eu entro aqui E tenho fruta É a mesma coisa Eu botar ali Igreja Pentecostal O poder de Deus É fogo E aí você entra aqui Tem rock Tem forró Mas eles é que transformaram Aquilo numa religião De judaísmo De olho por olho Dente por dente Que quando o Cristo veio Dentro do judaísmo Ele condenou aquilo tudo Condenou aquilo tudo Porque a religião Não vem de Deus A religião alguma Vem de Deus Ela vem Da árvore da ciência Do conhecimento Do bem e do mal Amém Aí eu estou falando Só das maiores religiões Nem o budismo Se enquadra Não é tão grande assim Mas você tem O Zoroshet Que é a religião Babilônia Que se chama Vários outros nomes Aí você tem O judaísmo Que é imenso Você tem o islamismo Que é a religião Dos árabes Eles creem em Abraão Creem em Isaac E creem em Moisés Dali pra frente Eles não creem mais em ninguém E mesmo assim Eles estão divididos Em chiítas E sunitas Os chiítas Creem que Para ser líder Tem que ser Da linhagem de sangue De Maomé Tem que ser Parente de Maomé Se não for Eles reprovam Os sunitas Creem que A própria igreja Pode ordenar Um líder É a mesma coisa Que está na mensagem Assim hoje Chiítas Um tipo Não estou dizendo que é Mas é um tipo Os chiítas Só creem Que o líder É o filho Sangue De brana Os sunitas Eles creem Na ordenação É assim Um crê na ordenação E o outro Toca o play É a mesma coisa que está acontecendo Lá entre os islamismos Nunca serão confundidos Amém Aí a outra Grande religião Do mundo É o chamado Cristianismo Que se subdivide Eu acho que Mais de Dois milhões De religiões Até o espiritismo É fruto Do cristianismo E aí São infinitas As religiões Que vem Confundindo Tudo Folha de figueira E Jesus está batendo A porta Na laodiceia Dizendo Sai fora Leia Apocalipse Capítulo 3 A partir do versículo 14 Sai fora Sai dela Sai dela Sai dela Povo meu Sai dela Povo meu Qual religião É a correta Nenhuma Nenhuma O que é que eu tenho que fazer Sair de todas elas Sai fora Porque é tudo Adão Escondido Atrás da árvore Uma folha De figueira Mas A única Cobertura Que nos salva É o sangue Do cordeiro É o sangue Do cordeiro É o sangue Do cordeiro Porque as religiões São misturas De política Poder E dinheiro Política Partido Geopolítica Controle Demográfico E grana 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 Isso é religião Inventada pelos homens Mas Jesus Cristo Oferece o calvário O manto De sangue E tudo Que ele pede De você É arrependei-vos Cada um De vós E seja Batizado Em nome Do Senhor Jesus Cristo E recebereis O dom Do Espírito Santo Essa promessa Vos diz respeito A vós Vossos filhos E todos Quanto aos que estão Perto Aos que estão longe E todos Quanto o Senhor Vosso Deus Chamar Essa é a minha Religião O sangue De Jesus Devemos Devemos carregar O vitupério Da cruz Então eu quero Encerrar com isto Aqui Lá do Éden O homem criou A primeira religião A primeira religião Quem inventou Foi Adão Uma folha de figueira Um avental A frente Coberta E a traseira Nua Deus não aceitou Aquela religião Mostrando que ele Não aceitaria Nenhuma Inventada Pelo homem Estatutos Ele fez A sua própria Cobertura Preço De sangue Matou O cordeiro E vestiu Vestiu Completamente Expulsou Do jardim E a palavra Diz Todos pecaram A partir de então Todos pecaram E destituídos Estão da glória De Deus Em Efésios Capítulo 1 A partir do Versículo 9 Aí Paulo Disse Mas Jesus Cristo Revelando-nos O conselho De sua Vontade Que era Tornar A congregar Em Deus Todos aqueles Que ele Dantes Conheceu Ou seja Todas as Religiões Não serviram Para nada Até Jesus Não serviu Para nada Nada E nada E nada Só Para Uma desculpa Uma desculpa Esfarrapada Mas não serviu Para nada Aí vim Jesus Fora da religião Fora do judaísmo Fora da Babilônia Com seu Próprio Sangue Chamando Para fora Assim como ele Chama até hoje Para nós Nos arrepender Batizar em seu nome E entrar Debaixo do sangue Aí Paulo Disse Por um espírito Somos Batizados Formando Um corpo Se nós Somos um corpo Qual é o nome Desse corpo Senhor Jesus Cristo Aleluia Irmão Irmão Edson Se de Adão Até Cristo Nenhuma religião Serviu Para porcaria Nenhuma Você acha Que depois de Cristo Serve? Se o diabo Derrubou Eva Dentro do jardim Você acha Que o diabo Não derruba Qualquer religião Fora de Cristo Ele só Não tem poder É quando você Está debaixo do sangue Debaixo do sangue Nenhuma religião Te engana Porque ele faz Uma morada Permanente Ele faz Uma morada Permanente Aleluia E ele diz assim Zaqueu Zaqueu Hoje mesmo Eu vou estar Na tua casa Ele nunca se ofereceu Para ir na casa De Caifás Que era o sumo Anais Que era o sumo sacerdote Da religião Dos hebreus Ele não foi lá Ele encontrou Nicodemos Que era um mestre Em Israel E ele disse Nicodemos Se tu não nascer De novo Tu não pode ver O reino de Deus Religião Não salva ninguém O que salva É novo nascimento Novo nascimento Em Cristo Jesus E ele disse Zaqueu Hoje eu vou estar Em sua casa Quando ele foi Na casa de Zaqueu Que era um ladrão A presença dele Na casa De Zaqueu Ele não entrou Só na casa De Zaqueu Ele entrou Na alma De Zaqueu Também Zaqueu Disse assim Se eu roubei Eu vou consertar Veja Quando Deus Entra Ele constrange E você Você quer acertar Você quer fazer A coisa certa Eu não vou mais roubar Eu vou devolver Quatro vezes mais E tudo mais E eu penso Que nem foi preciso Ele devolver Só aquela confissão Já foi aceita Por Deus Aleluia Ele chegou Na Madalena Ele chegou Na mulher Samaritana Uma adúltera E ele chegou lá Invadiu a alma dela E ela nem teve vergonha De sair gritando Na cidade Dizendo Eu encontrei O profeta Prometido Ela não sentiu Vergonha Da sua fé Amém Louvado Seja Deus Você já teve Um encontro Com Deus Você já sentiu O prazer De ter Jesus No coração Você não sente Vergonha Do seu cabelo Do seu vestido Da sua fé Se você ainda Tem vergonha Porque você ainda Não é cristão Mesmo estando Numa igreja Você ainda não Encontrou a Cristo Deixa ele te vestir Com um manto De sangue Esta é a nossa Cobertura Esta é a nossa Cobertura Esta é a nossa Cobertura Que Deus te abençoe Nesta noite No nome do Senhor Jesus Cristo Deixa-me tocar No teu manto Senhor Deixa-me tocar No teu manto Ó Senhor Para que eu possa Nossa Sara Deixa-me tocar Deixa-me tocar Se você ainda Só a igreja Deixa-me tocar Só a igreja Deixa-me tocar Para que temer Para que temer Aней Se você ainda Amém, amém, amém Você ainda não tem esta luz Oh, eu te dou o manto Que foi jurado lá na luz Deixa eu me contar Que foi jurado lá na luz Que foi jurado lá na luz Que foi jurado lá na luz Deixa eu me contar Que foi jurado lá na luz Você é um cristão Não porque foi A uma igreja Não porque entrou numa denominação Você é um cristão Não porque você usa uma roupa comprida Você é um cristão Porque você aceitou Jesus Amém Porque você entrou debaixo do sangue E você tem o nome dele sobre você Em qualquer lugar que você for Em qualquer circunstância Você é cristão Amém Você pertence à família de Deus Amém E o reino de Deus não vem com aparência exterior Ele disse O reino de Deus está dentro de vós Está dentro de nós Nós aceitamos a cobertura que Deus dá Nós aceitamos o sangue de Cristo Nós aceitamos a sua palavra Porque a sua palavra O seu sangue E o seu espírito É uma coisa só Amém Você crê que esta palavra te ajudou? Se sente abençoado por Deus? Tem alguém que gostaria de entregar a sua vida para Jesus aqui? Levante a mão Gostaria de se batizar no nome do Senhor Jesus Cristo? Tem alguém que gostaria? Levante a sua mão Tem um moço? Sim? Um moço quer se batizar? No nome de Jesus? Aleluia Tem mais alguém que quer se batizar? Almoço, vem à frente, por favor Glória a Deus Tem mais alguém que quer se batizar? No nome do Senhor Jesus Cristo? Glória a Deus É um culto de Santa Ceia Mas devemos aceitar Aqui, capitão Aceitar esta cobertura Do Espírito Santo O único batismo bíblico que existe Vamos fechar Fechar os nossos olhos Levantar nossas mãos Qual o nome do Senhor? Antônio Silva Pai bendito e eterno A tua palavra é a verdade Tua palavra é a nossa cobertura Não os nossos argumentos Nossas desculpas Os nossos conceitos e interpretações Mas nós aceitamos Mas nós aceitamos o sangue de Jesus Nós nos arrependemos de nossos pecados Abençoe o irmão Silva Senhor Receba esta confissão em tuas mãos Sele com teu Espírito Santo Para a vida eterna Que ele nunca se perca Abençoe a sua saúde A sua família E a sua vida Eu recomendo a ti Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Deus abençoe a você Glória a Deus Glória a Deus Nós vamos orar pelos pedidos de oração Juntamente com o pão Irmão Gonçalo Agradece a Deus Pela sua saúde E de sua esposa Glória a Deus Irmão Pedro Pede oração Por sua família Irmão Sebastião Pede oração Por sua Saúde Irmã Josi Pestana Pede oração Por seu avô Raimundo Que está hospitalizado Irmão Francisco Bandeira Pede oração Por ele Por sua família Irmã Dijé Pede oração Por sua irmã Juscelene Silva E que irá passar Que passou por uma cirurgia Irmão Andressa Pede oração Irmão Márcio Agradece a Deus Por suas bênçãos Nós incluímos A vida do irmão Carlito Do irmão Francisco Também Do irmão Alassi E Deus Toque na vida Desses irmãos Irmã Sandra Nogueira Pede oração Pela cura Da Thais Nogueira Ela está internada E pede oração Por sua família Irmã Gui Oliveira A parte do senhor Pastor Cláudio É uma bênção Ouvir O senhor ministrando Que Deus continue Sempre abençoando o senhor E a igreja e família Ore por mim Por minha família Irmã Girlene Oliveira Mãe Zayane Pede oração Pela sua família E Elisana E Elisana Também Ana Lu Pede oração Em agradecimento Por sua família Sara Sara Rafaela Boa noite Amados irmãos Igreja do Maranhão Está de parabéns Por ter um pastor Tão abençoado Deus continue Os abençoando E ore por mim De Cupira Pernambuco Irmão José Carlos Oração Por Ericos Inácio De Souza E Carla Lorena Cruz André E Lúcia Maria Cruz Andrade E José Carlos De Andrade Marciana Batista De Andrade Nós estaremos orando Por todos esses pedidos E também Já em seguida Oraremos Pelo pão Amém Vamos fechar Os nossos olhos Pai bendito E eterno Mais uma vez Senhor Inclinamos A nossa fé Em direção Ao trono Da misericórdia Para te pedir Senhor Em favor De todos esses irmãos Que pediram Oração Senhor Pela libertação Pela cura Senhor Ó Deus Pelo alívio Da dor Nós te pedimos Agora Que tua mão Toque Senhor Na vida Desses irmãos Que estão hospitalizados Que tua abençoa A recuperação Do irmão Francisco Que tua abençoa Irmão Carlito Que tua toque Na vida Do irmão Wallace Do irmão Tiago Do irmão Arnaldo Do irmão Jairo Vera Senhor E de todos esses irmãos Aqui presentes E os irmãos Pela internet Senhor Nós cremos No poder Da oração E cremos Que tu és O único curador Tudo que tu conquistou Na cruz É para tua família E nós cremos nisso Pai E eu te peço Também Senhor Que tu abençoe Este pão Que tipifica Senhor O teu corpo Que foi partido Por nós Abençoe E consagre Para este serviço Senhor Peço que tu abençoe Também este vinho Senhor Que tipifica O vinho Da nova aliança Tipifica O teu sangue Da nova aliança Pai Consagre Para este serviço Eu oro No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Oh quão cego Andei E perdido Vaguei Longe, longe Do meu Salvador Mas do céu Ele desceu Seu sangue Vendeu Para salvar O tão pobre Pecador A cruz Toda igreja O que o Senhor Deve Ah, nunca Chegado Em Jesus Foi ali Pela fé Que meus olhos Abreu E agora Me alegra Em sua Eu ouvi A falar Desta graça Sem par Que do céu Trouxe o nosso Jesus Mas eu Surto Me fiz Convertei Me Não quis Ao Senhor Que por mim Morreu Na cruz Luz Foi na cruz Onde um dia Eu vi Meus pecados Castigados Em Jesus Foi ali Pela fé Amém, amém Nós já vamos orar Encerrar o culto Todos os irmãos já conhecem O procedimento Amém Obrigado pelos visitantes Obrigado por todos Aqui esta noite Você se sente abençoado? Amém Fecha os olhos Pai, obrigado por esta noite Em tua presença Agora eu te peço Senhor Que tu nos despeça Em paz Obrigado pelo manar Que veio do céu Pela palavra Que fortalece Esclarece Que exalta O teu nome Senhor Pedimos que tu aumente A nossa fé Perdoa os nossos pecados Pelo sangue De Jesus Não queremos Tirar jamais Senhor Esta cobertura Que é o teu sangue Que é a única cobertura Que nos salva Que salva o pecador Faça-nos digno De participar Da tua mesa Senhor Através do arrependimento E do teu sangue Senhor E eu te peço Que tu nos dê Uma boa viagem De retorno Aos nossos lares E livra-nos De todo o mal Eu oro No nome do Senhor Jesus Cristo Amém Está aberto Amém Amém Música Música